Amizade É natural da amizade O abraço, o aperto de mão O sorriso Por isso, se for preciso Conte comigo, amigo, disponha Lembre-se sempre que mesmo modesta Minha casa será sempre sua Amigo Os verdadeiros amigos Do peito de fé Os melhores amigos Não trazem dentro da boca Palavras fingidas Ou falsas histórias Sabem entender o silêncio E manter a presença Mesmo quando ausentes Por isso mesmo Apesar de tão raros Não há nada melhor Do que um grande Amigo Amizade sincera É um santo remédio É um abrigo seguro É natural da amizade O abraço, o aperto de mão O sorriso Por isso, se for preciso Conte comigo Amigo, disponha Sempre Lembre-se sempre que mesmo modesta Minha casa será sempre sua Amigo 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 Por isso, se for preciso Conte comigo Amigo Amigo Disponha Sempre Lembre-se sempre que mesmo modesta Minha casa será sempre sua